E eu não paro, e eu não paro, não paro de dor, a cruz e rata, meu coração, minha corra, minha paixão, a cruz e rata, meu coração, minha corra, minha paixão, a cruz e rata, meu coração, minha corra, minha corra, minha corra, a cruz e rata, meu coração, minha corra, minha corra, minha corra, que quer levar essa vitória, todo interesse internacional, Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau